Oh, que te levado por tu partida, como é que o amor te ama O amor te ama, o amor te ama O amor te ama, o amor te ama O amor te ama, o amor te ama Ven rank no me soñé E ai tele si no esperou, esperou E asi murió Por ilusiones cagou tu destino Pero no quiso escapar Tu mundo se estuvo, porque lloraba Ele nunca quis ir para amar Pudiste pergunta Qual a tristeza Quem me arrancou o coração? Quem se levou Por sua partida Todo é maluco Quem me arrancou o coração?